Salve, salve rapaziada, beleza? Ó, tô aí ó, Tô num passeio com meus passarinhos Aqui, ó, tá o Braddock Lá, ó, tá o canarinho Pegando uns cantinhos da hora ali, ó E aqui embaixo, galera, tá o meca Ó o mecazão aqui, ó Show de bola Ó a graminha, toda verdinha aí, ó Embaixo do pasto aí, galera Normalmente, costuma aparecer passarinho aqui Né? Onde a gente já tem bastante puxada Aqui já com coleiro E aqui, galera, normalmente eles vêm nessa arvando Aqui em cima, que assim, ó Sempre tem casal aqui, né? Não tô vendo nada, cheguei aqui Cedinho, agora é seis horas Agora, galera, seis e quarenta E Não vi nada por enquanto Mas, é sempre bom Dar uma volta com o passarinho, né, galera? Pra dar aquela esquentada, né? Então meus passarinhos estão meio frios ainda O Braddock ali E o Mac também Os dois estão bem friosinhos ainda Então é sempre bom dar essas voltinhas, esses passeios Pra tá, é... Aquecendo um pouco eles, né? Dando fibra neles e Fazendo com que eles Comecem a abrir canto aí, né, galera? Foguear no meio do mato aí É bom pra caramba O canaro tá cantando pra caraca, né? O Gordão não tem Não tem que fazer cura não O bichão arrebenta Todo lugar que ele é, mano Vou mostrar pra vocês lá, hein Gostoso pra caramba, galera Hoje tá um dia bonitão Céu azul aí, ó Show de bola Solzinho bem de boa É, galera, ó Olha aí, galera Olha aí, não é Só pra vocês Olha aí Anguí Se inscreva no canal. 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 Chique demais. Olha o macho batendo. Trazendo também. Estou montando um ninho aí galera. Chique demais né. Olha o Rony. Rony está lá atrás. É isso então rapaziada. Esse foi mais um videozinho aí ó. Bacaninha. Puxadinha. Manejo com os passarinhos né. Dando a volta aí. Como sempre. Está aqui ó. Garrafinha de café. Daqui a pouco está uma puxadinha aí bacana. Olha aí ó. Marca levanta canto. Marca levanta canto. Juntos somos mais forte. É nóis. Tamo junto. Quem não for inscrito no canal. Já se inscreve aí. Gostou desse vídeo. Já deixa o like. Compartilha com os amigos aí. É nóis. Valeu. Fui.